Chegou! Ok, ok, na hora certa. 21 horas e 55 minutos ao vivo, boa semana para todos nós. Vamos que vamos, boa noite. Ok, ok, bomba! Apresentadora loira, famosa, é barrada. Ela não pode falar sobre um campeão mundial, Ayrton Senna. E o Neymar, hein, ele senta no banco dos réus lá na Espanha, ele pode ser preso por fraude, sabia dessa, Nelson? Essa história já está rolando há 200 anos. Daqui a pouquinho todos os detalhes, hein? Mas o senhor Fefito também tem a bomba de hoje, né, Fefito? Boa semana para você, Fefito. Boa semana, meus companheiros. Olha, se o Neymar vai sentar no banco dos réus, eu já estou sentado no meu banquinho da fofoca, porque o programa de hoje promete. Ó, vou ter até uma blusinha bem básica, porque a estrela hoje vai ser a vida alheia. Dá uma olhada no que tem para hoje no TV Fama. Roda aí a vida! Hoje no TV Fama... Ex-Global, Mariana Rios revela toda a verdade sobre saída dela da emissora. Romance, cantor famoso e apontado como a fé de empresário. Segunda-feira, 17 de outubro. E o TV Fama já está no ar. Romance no ar, após o relacionamento conturbado com a cantora Luísa Sonza, Vitão estaria se relacionando com Flávio Lopes, que também é do meio artístico. Algumas imagens foram divulgadas nas redes sociais, em que ambos trocam apelidos carinhosos e marcam de se encontrar. O cantor, no entanto, negou qualquer envolvimento com o rapaz. No fim, é tudo uma brincadeira. Quanto mais a gente levar para esse lado, mais legal vai ser. Anitta e Larissa Manoela são as celebridades que mais faturam com as redes sociais. As duas estão no top 10 de um ranking mundial, que aponta quais são os nomes mais valiosos do momento. Anitta tem 63 milhões de seguidores e aparece em oitavo lugar, com uma fortuna estimada em mais de 85 milhões de reais. Já Larissa Manoela, com 47 milhões de seguidores, ostenta o nono lugar e uma fortuna de nada menos que 80 milhões de reais. Simoni agradeceu aos fãs e familiares e revela que o tumor diminuiu após tratamento. Um beijo, Simoni. Não falta torcida aqui, viu? A vitória já veio. Agora, olha só, ela vence sempre também. Sabrina Sato deu pinta num dos Halloween mais disputados da cidade. Teve que entrar até com um esquema especial, porque ela foi vestida de aranha, mas uma aranha enorme. Vamos ver como é que foi isso. O TV Fama vai te mostrar agora os bastidores da entrada triunfal da icônica Sabrina Sato em um famoso baile de Halloween. Logo na entrada, flagramos a chegada da Sabrina, que precisou até de um esquema todo especial para entrar. Olha isso. Isso porque a missão da apresentadora naquela noite não estava nada fácil, já que sua fantasia de dona aranha era extremamente complexa. Olha só a Sato sendo colocada em cima do carrinho. E assim, Sabrina Sato foi empurrada por todo o tapete vermelho, sorrindo e assinando para a multidão que a cercava. Então, Sabrina desceu do palanque. A sua chegada é um evento à parte, né? Claro, vocês estão aqui. É graças a vocês que estão aqui presentes. É graça, todo mundo está esperando vocês que estão aqui presentes. É isso que vira uma chegada à parte. Vocês que fazem a graça toda, vocês que fazem o acontecimento, na verdade. É você mesma, sempre com esses looks que a gente fica esperando para ver. A inspiração da fantasia foi um fotógrafo dos anos 30, que fotografou uma roupa de uma mulher vestida de aranha, de uma modelo vestida de aranha. E aí, a gente trouxe para os tempos atuais, também, com a dona aranha, que a Zoe tanto ama. A famosa dona aranha. Então, a dona aranha subiu pela parede e veio a chuva forte. Nada derruba essa aranha. Nada derruba essa aranha. Zoe te ajudou, inclusive, ali na hora da montação. Zoe estava presente. Tadinha, dessa vez, não cabia. A roupa, como vocês olharem aqui, ó, ela não cabia em casa. Não passava na porta. Então, eu tive que ir para um estúdio fotográfico, que tinha um pé direito alto, pé direito alto, que era maior, e me arrumei lá. Então, a Zoe, ela ficou super triste. Porque ela fez a roupinha de aranha, tudo. Depois eu vou fazer a dela, postar. E ela não estava comigo, ela ficou muito triste, porque ela queria ir, ficou super chateada. E junto com o Sato, estava sua fiel escudeira e companheira de todos os momentos, dona Kika, que também a arrasou na fantasia. Sabrina estava contando que começou a se arrumar meio-dia, agora são 11 horas, ela está chegando na festa. Quanto tempo de montação foi a sua? Ah, eu comecei às 3h30, até agora pouco. A maquiagem, né, que é complicado, né? E eu também estou chegando aqui, bomba ao vivo, 22h03, exclusivo agora, hein? Rafa Kalimann, você recebeu um recadinho íntimo do José Loreto. O que será que ele mandou para você? Veja. Hoje eu não sei por onde começar, mas vou dizer uma coisa, Rafa Kalimann. Eu estou amando o Brasil. Ai, meu Deus! Marilyn Monroe já dizia que as loiras se divertem mais. Se divertem mais. Tem uma frase que me marcou muito, que eu vi há muito tempo atrás, que falava, que definia Marilyn Monroe como... Ela sorri como quem pede desculpa pela beleza dela. Nossa! E forte! Muito forte. E hoje, enquanto eu estava ali fazendo, eu fiquei vendo vários vídeos dela, porque eu acho que é isso. É uma homenagem, né? É contemplativa. A gente tem que estar atento a quem a gente está tomando posse de alguma maneira aí. Mas você falou uma coisa tão forte aí, que até me arrepiou dela pedir perdão, sorrir... Ela nem foi pensando nisso, mas se arrasou nesse adendo. Mas isso é uma coisa que Rafa Kalimann também lida com essa história das pessoas ficarem falando da beleza. Ou está magra demais, ou está gorda demais, ou está não sei o quê. Sempre isso, você sempre se justificando sobre a sua beleza ou sobre o seu corpo. Você sempre se justificando por causa disso. No final das contas, não se trata da Rafa e nem da Merlin. Se trata da mulher, que é sempre cobrada, que é sempre colocada nesse lugar. Então não se trata só da Rafa, das minhas justificativas, da Merlin ou da sua. Da sua. Se trata de todas as duas mulheres. Para encerrar, Joey Di Maggio, ele tinha o marido da Merlin. Ele ficava um pouco incomodado, porque ela chamava mais atenção que ele. A gente não tem nem que dizer o quanto o outro, o seu Joey Di Maggio, te enaltece, na verdade. É o contrário. Ele me ajudou hoje. Eu postei um vídeo no Instagram, mandei para ele. Ele quase veio, teve um contratempo e não conseguiu vir. Mas ele aplaude, ele é contemplativo, ele coloca para cima. Se não fosse assim também, para mim não faria sentido. Não, porque eu não trabalho. É o que eu gosto, é o que eu sou. Essa é a Rafa. E uma relação tem que vir para somar. Tem que vir justamente para trazer isso, sabe? Para enaltecer, para estar junto. Eu sou assim com ele, ele é assim comigo. E ele é essa pessoa, sabe? Que coloca para cima, que fala vibe. Sabe que ele usou uma frase? Eu vou contar isso. Assim que eu liguei para ele, para ele me ver pronta. Ele falou, sorria como o Merlin, mas não sofra como ela. Ele falou exatamente isso para mim antes de eu sair do hotel. É um casal de milhões que a gente ama. Ela é uma das mulheres mais gatas desse país. Também casada com um dos mais gatos. Ex-BBB Mari Gonzalez se transforma. Ela é boazinha, né? Ela é muito boazinha, mas ela vira vilã. Você vai entender essa história, dá detalhes dessa mudança que ela fez. Por quê? Mari Gonzalez, misericórdia, como você está linda, mulher. A cuca te pega. O que você arrasou com essa cor de cabelo? Então, o máximo que eu cheguei do loiro em mim foi recentemente que eu transformei e aí cloreei. Mas nesse tom aqui, eu acho que se fosse o meu cabelo real, eu não fazia não. Corte, Chanel. Você gostou também? Está dando gatilho? Vou te falar que isso foi uma... Eu pensei recentemente em cortar bem curtinho. Fiquei na dúvida. Aí só repiquei. Mas é uma... Tem chance ainda. Pode ser que venha aí. Em que momento e o que exatamente você olhou e falou, não gosto mais disso, vou lá e vou mudar? Eu sou super a favor de quem quer fazer o procedimento, fazer. Eu acho que assim, só que a gente tem que ir pela gente. Não ir na opinião dos outros, nem o que está bombando no momento. Eu assim, eu já fiz silicone, que era uma coisa que eu tinha... Coloquei silicone, que era uma coisa que eu queria muito. De colocar e coloquei, assim, mas... De estética, já fiz uma liponaxila aqui também. Mas, por enquanto, não tem nada que eu queira mudar. Mas assim, eu evito o máximo de ir em procedimentos que estão acontecendo no momento. Tipo essa lipo-HD agora? É... Harmonização facial. Então, as pessoas até acham que eu já fiz harmonização. Porque esse aqui meu é muito marcado, né? Só que esse eu nunca fiz. Quer dizer, eu já fiz botox, só que é pra diminuir a mastigação, porque eu me mordo inteira, quebra meu... É bom que a gente está num papo de amiga aqui, né? Eu esqueci, eu estou aqui. Mas eu evito o máximo fazer... Ah, eu estou com vontade agora. Eu penso bem, vejo se realmente é uma coisa que eu quero, se não é passageiro, e aí eu faço. Não precisa de nada, Cuca. Ou melhor, Mari Gonzalez. Está linda desse jeito. Agora você precisa de prêmios todo dia na sua casa, sabia? Ah, quem não gosta de ganhar, por exemplo, smartphone, fritadeira elétrica e um airfryer, seria bem, hein? Um notebook e um carro avaliado em 400 mil reais. E é melhor ainda na sua garagem. Tudo isso por 5 reais por semana, se você for assinante do redestvplus.com.br. Quer saber como levar esse carrão pra casa? O Marcelo de Carvalho vai te ensinar que o céu é o limite. Bora! Olha só o Volvo XC60 que você pode ganhar. Aponte a câmera do seu celular pelo QR Code aqui da tela. Acesse o link e participe do maior festival de prêmios da TV brasileira. O RedeTV Plus já deu mais de 10 milhões de reais em prêmios. E chegou agora, a sua vez, o maior prêmio da história do RedeTV Plus. Um Volvo XC60 vai ser seu. E ele vai ser seu, sabe por quanto? Por somente 5 reais. Melhore agora a sua vida com o RedeTV Plus. Olha, parabéns! Já temos muitas pessoas capturando e concorrendo ao Volvo XC60. Redetvplus.com.br Ok, ok! Entrevista exclusiva agora, hein? A Milady, ex-mulher do Wesley Safadão. Tá bonito, hein, Milady? Ela deu a volta por cima e virou rainha de bateria para o próximo carnaval em São Paulo. Mas foi duramente criticada. Com razão? Milady Mihaly vai estrear como rainha de bateria no carnaval 2023. Da minha racista para o mundo! A influenciadora foi convidada pela Independente Tricolor, escola de samba do Grupo Especial Paulista, para vir à frente dos ritmistas. Agora é o momento, né? Tá tudo certo. Todo mundo aqui te esperando, Milady. Que linda, fecha, tá linda, né, gente? Mais de 3 mil pessoas. Tá a coisa mais linda do mundo. Olha, o seu reinado, o primeiro reinado em São Paulo, da maravilhosa Milady. Com chave de ouro, com chave de ouro nessa escola linda. E olha, essa energia deles é sem igual. Milady acompanhada do filho, Yudi, que está com ela agora. Yudi, você tem uma mamãe rainha agora. Tá feliz? Muito! Você também sabe sambar? Não. Você já está acostumada com a avenida, no Rio de Janeiro, Marquês. Você está numa escola tudo bem incrível lá no Rio. Mas, dessa vez, está sendo diferente. É, dessa vez tem um gostinho especial, né? A coroa, ela traz uma responsabilidade muito maior. E eu tenho... Eu sou a Ariana, né? Perfeccionista. Então, eu já fico pensando. Hoje é o pontapé inicial de uma grande história que eu vou trilhar. E aí, o trabalho começa hoje. É um start, na verdade. A coroação, mas aí já tem uma agenda de muito trabalho pela frente. Que eu tenho certeza que o público vai gostar. Esse é o mais importante, né? E é legal também quando chegam as críticas, né? Porque faz a gente melhorar, né? O comecinho da minha história, que foi na dança, me ajuda hoje no samba. E, realmente, com o passar do tempo, você vai melhorando, vai entendendo. O samba é uma dança diferente. Porque quando eu comecei, eu recebi inúmeras críticas. Mas eu entendi todas elas e eram construtivas. Peguei tudo isso, aperfeiçoei e até hoje eu faço aula com os meninos, sabe? E hoje eu me sinto muito pronta para realmente estar à frente da bateria. Para o dia do desfile, já está pensando como vai vir? Vai vir, tipo, mais peladona? Ou cabeça vai ser, tipo, mais leve, costeiro vai ser maior? Como vai ser, amiga? Vai vir cor pintada? Ah, imagina, bem globo, beleza, né? Meu Deus. Eu vou optar por uma fantasia um pouco mais leve. E eu quero vir mais leve na avenida. Ah, tá. Então vai vir com pouca roupa, é isso? Um pouquinho, né, gente? Vamos vir com um pouquinho de roupa que eu acho que a galera vai gostar. Você acha? Amiga, eu e o Brasil vai achar isso. Porque com um corpo desse, gente, eu viria nua. Ai, não pode, perde ponto. Perde ponto, não pode. Não pode. A gente está de volta com a gata que eu adoro. Não vejo horas para balada com ela, porque essa passa o rodo. Ô, dona Rebeca, estava arrasando por aí num Halloween desses. Encontrou a nossa equipe e andou falando bastante sobre a preparação dela para shows, como tem sido o Halloween, mas a gente não se fez de rogado. A gente sabe que ela é muito amiga da Anitta. E a gente sabe que ela também conhece a Ludmilla. Quer que a gente vá perguntar? Tá treta das duas, é claro. O que será que ela acha que motivou a briga entre a Anitta e Lud? Vamos descobrir juntos? Roda e avisa! Vestida como motoqueira fantasma em uma festa de Halloween, MC Rebeca abriu o jogo sobre a nova fase de sua vida profissional. Você tem algum mantra para entrar antes do palco? Faz algum ritual, alguma coisa ou não? Então, eu costumo chamar meu autor ego, né? Que o nome é Michelle. Aí eu falo assim, ai, Michelle, vem. Baixa Michelle. Baixa Michelle e aí arrasa no palco. O que vem ainda para a Rebeca? Cara, eu acho que vem muita coisa aí boa. Eu estou prolejando o meu álbum, né? Estou na seleção das músicas. Então, assim, está sendo muito gratificante. Estou saindo da minha zona de conforto. Eu acho que as pessoas podem esperar uma nova Rebeca. Estou muito feliz com as músicas, com os resultados. Acho que a galera vai curtir. Pode esperar uma nova Rebeca, uma Rebeca feliz. É o coração que também está balançado? Então, o meu look está ok para vocês? Estou perguntando o coração. Ah, o coração está batendo, está normal. Está normal. Estamos aí, né? Estamos aí. Estamos aí. Está na pista? Ok, ok, ok. Agora a gente quer saber o segredo do corpão que você está em forma. Quanto segredo? Eu tenho que voltar para a academia, inclusive. Porque o meu personal... Olha o caô, Flávia. Então, eu tenho que voltar para a academia. Mas os shows, né? Uma hora de show. Então, assim, já é um exercício físico. E eu tenho que cantar e dançar. Então, tem que correr atrás, né? Agora, olha, muita gente tem acessado bastante a tua apresentação com a Anitta no Rock Rio Lisboa. Como foi viver esse momento na Europa? Cara, foi icônico, né? Porque, assim, primeiro festival internacional. Eu já, como online, né? Como grande artista, eu fiquei assim... Deu um medinho, assim, frio na barriga. Mas, assim, foi maravilhoso estar no... Estar no Pouca é maravilhoso, né? O que eu amo é o... E a Anitta, né? Só... Só, só. Eu recebi o convite, assim, tipo... E fim para a hora? É, porque ela tinha acontecido vários problemas por conta da mala dela, né? Então, aí, aconteceu. E foi incrível. Ela é maravilhosa. Ela é uma amiga incrível. E tem me ajudado muito. E enquanto sua amizade com a Anitta segue firme e forte, a com Ludmilla, pelo visto, foi por água abaixo. O que é que, de fato, aconteceu? Porque as pessoas, até agora, estão perguntando no Twitter. Ah, e eu acho que, tipo, cada um foi para o seu lado e cada um torce para a felicidade uma da outra. Mas é isso, gente. Não tem... Não aconteceu nada. Estamos aí. Não foi por causa de música? Não, não foi por causa de música. Após a apresentação de Rebeca, a Web ficou agitada depois de uma polêmica publicação de Bruna Gonçalves sobre ter supostamente plagiado um look de Ludmilla. Ok, ok, vem! Veja! Giovanna Antonelli, só de biquininio. Está no giro das famosas também. A Isis Valverde, que escolheu. Olha que beleza, hein? Você vai ver, a mulherada adora. Estampa floral para curtir um dia de muito sol. Chegou a hora da verdade. O que será que as nossas celebridades estão publicando em suas redes sociais? Isis Valverde mostrou que está cada dia mais linda. Usando um biquininho vermelho com estampa floral, a atriz tirou onda com esse cor passe. E a Ariane, que foi na mesma onda da Isis. A ex-BBB curtiu um solzinho em búzios, usando um biquini preto um pouquinho mais comportado. E notamos que ela está cada vez melhor, sem falar nesse abdômen sarado. Querem mais beldade? Então, que tal uma mamãe mega sarada? Com vocês, Viviane Araújo. E assim, nos intervalos, quando não está cuidando do pequeno Joaquim, a rainha de bateria do salgueiro coloca o bronze em dia. E sem falar que a barriga já está em forma de novo. Júlia Buscaccio também recebeu vários elogios quando ostentou as suas curvas, distribuídas em um biquininho vermelho com estampa xadrez. E a barriga, hein? Zerada! Já Cleo e o maridão escolheram uma cachoeira para se refrescarem. É, mas o que chama a atenção nesse vídeo é o corpão de Cleo, e sem falar no biquini rosa tamanho PPPPP. Olha, a gente achou também que o jeito que a atriz amarrou a parte de cima da peça, vale a pena copiar. E quem também escolheu uma cachoeira foi Mariana Goldfarb. E na foto, a esposa de Cauã Reimon dispensou o biquíni, maiô e afins, e fez a foto nua. O que dizer diante disso? Ah, os internautas falam por nós, como gata, beleza natural, muito linda e por aí vai. Senhoras e senhores, com vocês, Erika Schneider. Olha, nos faltam até palavras diante de tanta perfeição. A loira escolheu um biquíni dourado, combinando com uma bandana na mesma cor. As fotos, mostrando as suas curvas estonteantes, foram tiradas na piscina de um hotel no Rio. De volta às novelas com uma delegada Elô, Giovanna Antonelli aproveitou uma folguinha nas gravações para curtir um solzinho, já que ele resolveu aparecer usando um biquíni verde em crochê. Até Cláudia Raia comentou, meu Deus, não tenho nem palavras pra você, nem a gente, Cláudia. A garota da moto passando pela sua TV agora. Acelera a boca rosa! E essa encarada que a ex-BBB deu. Tipo, vamos dar uma voltinha? Quem topa? As fotos foram feitas para celebrar os 28 anos da super gata, que está muito de parabéns. É isso, amanhã a gente volta com a programação normal. Imagina no verão, ela só de biquininhos, hein? Ó mulherada bonita. Falando em outra gata, Léxa, lembra que a gente comentou aqui que ela acabou se machucando quando um fã invadiu o palco, ela não conseguiu sair, ele tentou beijá-la à força? Pois é, ela mostra agora as feridas feitas por esse fã e dá detalhes a essa invasão que aconteceu no show dela, viu? Muita gente fica de olho pra não fazerem igual. Fãs tem que tomar cuidado pra não se machucarem e nem machucar o seu cantor ao predileto, né? Pessoal da TV Fama, Shalouin com Léxa. Menina, você tá deslumbrada. Que fantasia é essa? Vilva Negra? É! Ela acertou, ela não sabia o nome da fantasia. Vilva Negra. Agora conta pra gente, é um show que você tá trazendo do Rock Hill pra cá? É, exatamente, tá trazendo a estrutura do Rock Hill. Tem balé pra sempre aqui, balé dos maravilhosos, a minha banda maravilhosa. Então, uma estrutura de babá. Conta pra gente o que ainda tem pra Léxa nesse ano, que o ano tá acabando, ainda tem mais parcerias pra vir. O que você pode dar de spoiler, porque a gente gosta de spoiler. Tem mais trabalho pra vir. Não sei se a gente consegue lançar ainda um single a tempo, alguma coisa a tempo. Mas a gente vai gerar conteúdo dentro do que a gente já vem apresentando, do EP, enfim, de Magnética. A gente tá focado nisso agora. Agora você participou do The Masked Singer e a gente quer saber quando é que vai vir uma parceria musical com o Maridão. Ah, a gente achou uma música muito legal. Tamo gravando essa música. Vamos ver quando é que... A gente já sente o faro da notícia, né? É. E vai ter Léxa no BBB? Não, porque vai ter Léxa no Carnaval. Não tem como tá no BBB se eu sou no Carnaval. E por falar em Carnaval, será que a Sapequinha já está a todo vapor com os treinos e com o samba no pé? Há três horas atrás eu tava em Mogi das Cruz, sendo madrinha de casamento. E hoje eu já tô aqui pronta pra cantar. Então eu tiro do além energia. E aí a equipe dela está aqui atrás das câmeras aí. Que horas você dorme? Dorme. Sendo muito sincera, eu não durmo faz dois dias, eu acho. Sério isso? Aham, não tô brincando não. Como é que mantém o corpo em forma? Ele vai viver. Agora eu não tô treinando zero. Tô treinando zero. Tô, tipo, vivendo a vida. Então o corpo ele tá indo de acordo com a vida. Cheio de celulite, tá barra. Olha as fotos que ela posta, Brasil. Você acha que tem celulite aí? Aí vem que caiu pra cima da gente. Não, mas agora eu tô bem tranquila, assim. Não tô tão pegada. Isso, fãs que invadem palco. Você passou por um susto. Como é isso? Deixa eu ver se ainda tá marca aqui. Olha, vai mostrar pra gente aqui. Não, mas tá bem clarinho, ó. É que, eu acho que foi num show de Cuiabá. Vários fãs foram invadidos na última música. Só que teve um que agarrou muito. Aí acabou machucando. Então, por favor, tenham cuidado, gente. Com vocês e comigo, por favor. Então, quando a galera sobe e consegue tá mais tranquila, é que eu entendo também, né? Aí a gente vai gerindo ali, vai ajudando. Mas quando machuca, aí é tenso. Não invada o trabalho do coleguinha, gente. Ó, viu que machucou a Leste? Isso não é legal, não. Mas o que é legal é ver festa divertida. A Viih Tube e o Eliezer fizeram um chá revelação pro bebê deles. Mas o chá revelação parecia mais o filme Carrie, a Estranha. Não entendeu nada do que eu falei, né? Então, prepara que você vai entender agora. Roda! Viih Tube e Eliezer vão ser pais de uma menina. Um super chá revelação foi feito no último domingo, onde o casal reuniu familiares e amigos para descobrirem juntos o sexo do neném. Dentre os convidados, alguns ex-BBBs marcaram presença. Inclusive, o campeão da última edição, Artu Aguiar, que descobriu, antes de todo mundo, que tratava-se de uma menininha. Gente, é o seguinte, já desvendeu o mistério. Já desvendeu o mistério. Eles vão revelar um sexo com uma tinta que vai cair. O balde está lá em cima, eu vou filmar pra vocês. Só que está dando reflexo, eu já reparei. E é menina, então eu estou contando em primeira mão que é menina. É menina, esquece, acertei. E de fato, Aguiar estava certo. Porque uma bela garotinha vem aí. A festa contou com o tema BB Baby, claro, já que trata-se do fruto do relacionamento de ex-BBBs de edições diferentes. Eli participou do 22 e Vi brilhou no Big Brother Brasil 21, que consagrou Juliette campeã. E falando nisso, cadê a cantora na festa? Eu tenho um mau carinho, eu quero tudo de bom. E eu tenho certeza que vai ser uma criança linda. Só que a gente não tem contato sempre. Depois de muita cobrança nas redes, Vi resolveu se manifestar e explicar que o convite foi feito sim. Eu convidei, gente. Porque eu acho que ou estou com o número errado, ou trocou, não sei. Mas mandei mensagem pra ela no Instagram agora, falando, menina, te convido sempre a todas as festas. Jamais que eu ia deixar a gente convidar por chá de bebê, porque ela sabe o quanto que ela é especial pra mim, o quanto ela já me ensinou e o que a gente viveu juntas. Foi muito importante pra mim, assim. Me transformou em diversas formas. Vou até deixar os prints aqui, porque é melhor a gente trabalhar com os prints pro povo e o cara falando, ah, até foi me convidou só por falar. Parabéns pra Viih Tube Eliezer pela BB Baby que vem aí. Ok, ok. E o Leonardo? Será que ele já cantou pra mulher dele entre tapas e beijos? Porque ele foi homenageado pela Poliana, a esposa dele. 26 anos de casamento. Confira. Poliana Rocha e Leonardo estão comemorando bodas de Alexandrita. O casal completa 26 anos de união que resultou em Zé Felipe. Por causa da importante data, as redes sociais da influencer foram tomadas de homenagens e lembranças. Poliana compartilhou uma imagem de quando tudo começou. E olha só a carinha de jovens. Uma atenção especial para a sunguinha roxa de Leonardo, que está super combinando com o biquíni da amada. Além das fotos antigas, Poli também mostrou como o casal está hoje. E a gente pode afirmar que o tempo a fez muito bem a ambos, que estão mais lindos do que nunca. A loira ainda deixou claro que cuida do amado com muito amor. Durante a entrevista para a revista Quem, Poliana contou que os dois se conheceram quando tinham apenas 15 anos. E disse ainda que teve dois namoradinhos na adolescência. Mas... Poliana contou ainda que foi um desafio sair da casa de sua mãe e se mudar para a Goiânia para viver com o marido. Mesmo assim, a loira superou os obstáculos e hoje se tornou uma grande mulher. Tanto que Poliana e Leonardo formam um dos casais mais queridos. E hoje, recebem os parabéns do TV Fama pelos 26 anos juntos. Acho a Poliana tão linda, tão chique. Um beijo para essa família linda, linda, né, que a gente ama. Agora, por essa ela não esperava ou esperava, hein? Adriane Galisteu é ignorada em documentários sobre Ayrton Senna. A apresentadora foi vetada pela própria família do piloto de participar do filme sobre o tricampeão. Segundo notícias da TV, a apresentadora desagradava a família de Ayrton Senna desde a época de namoro entre os dois. E outros famosos já foram chamados, hein, para participar desse documentário. Entre eles, o narrador Galvão Bueno, né, que narrou vários momentos marcantes da carreira de Ayrton Senna, senhor Fefito. Será que a Adriane Galisteu ficou chateada? Ela ficou chateada, Flavitia, mas eu já estou chateado por ela. Não se apaga ninguém da vida de outra pessoa. Aliás, não se varre o passado para baixo do tapete. A Adriane Galisteu teve sua importância na vida do Senna, não por acaso estava há um ano com ele. Não dá para apagar que eles viveram essa relação, né, gente? Beijo para Galisteu. E família do Senna, reconsidere. Agora, olha só, até me perdi aqui, mas vamos embora, ó. Tem gente que cai do cavalo, não tem? Sabe aquele ditado? Fulano caiu do cavalo. Quando você quer dizer que alguma coisa deu errado para alguém ou que a pessoa não fez o que queria, pois bem, a Nahikman caiu do cavalo. Mas literalmente, minha gente, estava cavalgando e levou uma queda daquela. Será que ela está bem? Eu não sei, vou descobrir junto com você. Roda aí. O último final de semana foi de puro descanso para a Nahikman. Curtindo mini-férias ao lado da família. A apresentadora não contava sofrer um pequeno acidente durante um passeio. Eu acabei me atrapalhando um pouco, então eu lembro de um tombo. Meu filho, eu fui cair do cavalo, literalmente ontem caí do cavalo, você acredita? Eu ontem, quando fiz duas horas de cavalgada com os meninos, foi uma delícia tudo, lindo demais. E a hora que eu fui descer da cela, não contava que o meu joelho fosse falhar. O joelho falhou, eu não consegui me segurar no estribo. O que aconteceu? O resultado, caí, caí de costas, bati com as costas na mureta do lugar de água dos cavalos, durante uns 10 minutos, quase que sem ar, bateu a costela. Tô com um hematoma gigante nas costas, mas tô inteira. No dia seguinte, Rahikman usou novamente as redes sociais para atualizar seu estado de saúde. Tô com dor nas costas, sim. Não quebrei nada, graças a Deus, já fui o pessoal que me atendeu, já viu, não tem nada quebrado. E contou com um cuidado muito especial. Sabe quem que está cuidando de mim agora, nesse momento, que passou de manhã pomada para tirar o hematoma das costas da mamãe? Eu, eu até dei nome para o machucado dela, que seja uma Jorginho. Jorginho, é o nome de uma machucada. Só essa que me faltava. Que fofinho, né? E o filhote cuidou direitinho da mamãe, que foi trabalhar na segunda-feira, mas à tarde passou por alguns exames por precaução. Acabou de terminar hoje em dia e daqui agora eu saio e vou para o hospital para fazer uma radiografia, para saber se está tudo certo. Porque como o tombo foi bem intenso, não foi qualquer tombo, o meu médico ortopedista, doutor Marcelo, pediu para que a gente tivesse algumas imagens para saber se está tudo bem. Com a costela, que ainda está dolorida, com a coluna também, porque acabou batendo com muita força. Então, vamos lá. 22 horas e 54 minutos. Agora, o que foi, gente? Que absurdo, né? Essa treta generalizada. O marico da banda Psirico deixa o empresário falando e começa uma briga generalizada que tomou conta do palco inteiro. Muita gente se envolveu, rolou até tiroteio. Olha só os detalhes. Psirico e Samba Trator brigam em cima do palco e show termina em discussão generalizada. No último domingo, uma discussão entre os membros das bandas de pagode Psirico e Samba Trator terminou em muita briga e equipamentos quebrados em cima do palco durante o Samba da Feira, evento em Salvador. Segundo, um dos empresários do grupo Samba Trator, a confusão teria começado após integrantes da banda terem tentado cumprimentar o vocalista do grupo Psirico e foram impedidos pelo produtor do artista que tratou a equipe com rispidez. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a grande confusão generalizada no palco. Equipamentos acabaram destruídos na briga. Um monitor foi pisoteado e dois deles usaram pedestais de metal para agredir um ao outro. Uma treta só. Empresário afirmou que Márcio Vitor do Psirico não se envolveu na confusão. Nas imagens, integrantes dos dois grupos trocaram socos e pontapés. Fãs presentes no evento relataram um choque. Estava nesse show e fiquei sem acreditar quando vi o pau quebrando. Um desrespeito com o público. Após toda a confusão, as apresentações foram retomadas. Porém, ao subir novamente ao palco, o grupo Samba Trator começou a tocar a primeira música e, no momento, um tiroteio se iniciou do lado de fora, encerrando a festa. Que absurdo, né? É completamente absurdo a gente ver esse tipo de imagem. Porque quando a gente vê briga embaixo do palco, na multidão, a gente já fica normalmente chocado. Agora, ver em cima do palco, de quem tinha que dar o exemplo e pedir calma, é duplamente chocante. A gente entende que no meio artístico todo mundo não é obrigado a se gostar. Tem gente que tem rivalidade, tem gente que até trabalha junto e não se gosta. Mas daí, a se ofender e partir para a violência é muito, muito, muito horroroso. Eu fiquei completamente chocado, Flávia, com essas imagens. Eu fiquei chocada com essas imagens também e o público que pagou por isso. É uma falta de respeito com o público. Imagina se cai alguma coisa numa criança, sei lá, é um show de pagode, pode ter criança. Quebrou o equipamento do contratante. Olha o prejuízo que causou ao contratante, ao público e a todos os fãs, né? Agora, isso, o público que pagou por isso deveria ser ressarcido, sabia? Porque isso é um absurdo. Deveria entrar com danos morais, uma ação contra. Porque é um absurdo o que aconteceu, uma falta de controle. É verdade. Você observou bem. Tinha que receber primeiro o dinheiro de volta. O dinheiro de volta, é o mínimo. E uma punição, né? Agora, será que não é marketing isso aí? Não, Fifi? Ah, não. Isso é violência das bravas, gente. Quebraram tudo. Isso é descontrole emocional gigante. Passou o trator por cima, né? Quebraram tudo. Não sei se estavam alcoolizados, drogados. Porque, pra chegar nesse nível, por uma besteira, né, Fifi? Mas, olha, álcool não é desculpa pra violência. Não, com certeza. A gente precisa entender que artistas estão aí pra dar um bom exemplo. E muito feio. No fim das contas, ainda envolve tiroteio. Vamos mudar de assunto, então, agora? Vamos falar de Neymar. Porque o Neymar pode ser preso por dois anos lá na Espanha. Por quê? Por corrupção empresarial. Calma, vou te explicar. O negócio dele com o time, com o Barcelona, tem sido investigado pela justiça espanhola. Porque acham que nem toda a grana dessa negociata foi declarada. O Neymar foi, então, hoje ao julgamento final por corrupção empresarial. E o veredito deve sair muito em breve lá na Espanha. É curioso que não é a primeira vez que a gente vê o nome do Neymar envolvido em polêmicas de bastidor, né? Polêmicas financeiras. Mas, nesse caso, na Europa, o assunto é muito mais sério. Eles pedem dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros pesados. Me lembrou a Shakira, hein, Fefito? Me lembrou a Shakira. Será que vão fazer isso pra Shakira também? É, lá eles não dão falta. Ela já pagou, pelo menos, né? É uma empresa, viu, Flávio? É uma empresa, Fefito, de São Paulo, no Brasil, que tá questionando que a negociação não foram aqueles valores que estavam em contato. Isso a justiça vai ter que provar. Não tem mais tempo, meus amigos. Fefito, boa noite pra você. Muito boa noite, meus companheiros. A gente se vê amanhã. Tem mais TV Fama. Boa noite, Brasil. Ok, ok. Boa noite, Nelson Rubens. Até amanhã. Boa noite pra você. Boa semana pra todo mundo. Que seja iluminada com muita saúde pra todos nós. E amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta ao vivo aqui, hein? Beijo. 21h55, né, Fefito? TV Fama vai tá on.